Tudo bem com vocês pessoal? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a usar multi-instrumentos dentro do contact. Para quem não tem conhecimento, este tipo de configuração é ideal para quem quer trabalhar com vários instrumentos ao mesmo tempo. Instrumentos simultâneos. Eu vou dar como exemplo esse instrumento aqui, este VST, para que vocês entendam como funciona. Vamos abrir três instrumentos aqui. Abrir um, dois e o três. Vocês podem abrir os instrumentos que vocês quiserem. Aqui é só um exemplo. Eu vou fazer aqui uma configuração para que o instrumento funcione. Note que quando eu toco, apenas este instrumento está ativado. Os outros não funcionam. Eu vou ativar os outros aqui também para que você veja. Fazendo as mesmas configurações. notem que mesmo assim, somente este instrumento funciona. Agora vamos ativar os três. Eu vou diminuir a tela para que vocês possam entender melhor. Pronto. Temos aqui os três instrumentos. Vamos supor que aqui seja um sax, um trompete e um trombone. Perceba que só este instrumento funciona. Agora vamos ativar os três. O segredo está aqui ó. Vamos selecionar os mesmos canais para todas as portas aqui ó. Ok. Aqui também. Pronto. Observe que os instrumentos estão direcionados para os mesmos canais. Agora quando eu tocar aqui, os três funcionam. aqui você pode regular, fazer a equalização ideal de sua preferência. Fica ao seu critério. Pronto pessoal. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Tenho certeza que isso vai ajudar vocês em algum momento. Valeu e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.